O Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor, a estratégia oculta de Gabriel Milito, ótima notícia sobre Guilherme Arana, classificação vale muita grana, vem comigo, esse é o Café com Jeves que acaba de começar, chega chegando deixando aquele like, o like é muito importante pra gente aqui no Bica Galo, então dá aquela moral pra gente, sempre apoia o canal Bica Galo aí no likezão pra dar uma força, se não for inscrito no canal aproveite pra se inscrever agora mesmo aqui no canal Bica Galo e depois da vinheta eu volto pra gente falar de Galo, porque falar de Galo é bom demais. É isso aí galera, bora falar de Galo então, ontem jogo muito importante, daqueles muito importantes mesmo, o Atlético conseguiu uma virada espetacular contra a equipe do Vasco na Arena MRV pra mais de 42 mil pessoas na Arena MRV ontem, um público aí não bateu recorde, mas a torcida mais uma vez, parece que o problema de acústica de um tempo pra cá ele sumiu. A torcida do Atlético vem mostrando que no gogó não tem pra ninguém, que de fato é uma torcida incrível e impressionante, vem lotando a Arena, vem conseguindo encher as bilheterias aí, dos cofres do Galo também, recorde atrás de recorde aí falando em valores monetários e a torcida deu mais um show coletivo 1908, Thiago Scapi, palmas pra vocês de novo, é um show atrás do outro e eu quero falar um pouco do jogo né, o Galo tem uma vantagem enorme pro jogo da volta no próximo dia 19 de outubro contra o Vasco no Rio, num sábado 6 e meia da tarde, jogo bom pra sair daqui né, e assim, falando um pouco do jogo, o Vasco ele é um time muito diferente do que o Atlético enfrentou contra o Fluminense, o Fluminense sempre com as linhas muito baixas, esperando o Atlético, é bem verdade que tinha vantagem do 1x0 lá no Rio de Janeiro, mas o Vasco ele teve uma marcação mais em cima, muitas vezes a gente via as linhas ali, principalmente com o Puma Rodrigues, o Verrete e o Emerson Rodrigues, que é o ponto esquerda colombiano, marcando a saída de bola do Atlético, mas teve um diferencial hoje que foi o Otávio né, o Otávio é o jogador que dá essa cadência no meio campo, é o jogador que dá essa qualidade de saída de bola e que tanto fazia falta a esse time do Gabriel Milito, o Otávio ele busca a bola na defesa, ele distribui no meio, ele distribui nas pontas, o Scarpa novamente aberto pela direita, dessa vez o Milito ele trouxe uma estratégia diferente e que na questão de jogador ali não surpreendeu, mas a questão de posicionamento surpreendeu grande parte ali, quando até mesmo a escalação saiu né, você que tá chegando do Breno Galante aí, deixe seu like, tá bom, seja bem-vindo, pode deixar suas mensagens e se não for inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no Bica, beleza? Bom, então assim, a gente teve essa situação com o Rubens jogando aberto pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo do Atlético ontem foi o Rubens e o Guilherme Arana foi efetivamente o meio esquerda, o meio cerebral, o camisa 10, tudo passou pelos pés do Guilherme Arana, né, primeiramente falar um pouco do lance do Vasco, né, um lance de contra-ataque, o Emerson Rodrigues balançou na frente do zagueiro, rolou e o Coutinho ele acabou ali mostrando a técnica, né, que lhe é peculiar, cortou o Rubens e chutou no cantinho do Everson logo aos 14 minutos. O Atlético não desanimou ali, começou a entender um pouco mais o jogo, teve várias situações ali com o Hulk recebendo mais no meio, muitas vezes de costas pra marcação, né, o Léo tava encostado nele, o Michael também fez uma boa partida. E a partir do momento que o Hulk dominava essa bola, com a aproximação do Paulinho, várias vezes eles conseguiram tabelar, conseguiram triangular, o Scarpa vindo um pouco pro meio também, advindo do lado esquerdo, o Arana por dentro. Então o Atlético tinha jogo, tinha transição, né, até que aos 38 minutos, numa jogada ali, que o Hulk dá um passe de letra espetacular, o Paulinho ganha na dividida, rola ali pro Guilherme Arana chutar de uma forma excepcional, uma finalização sem qualquer defeito. Uma finalização batendo reto na bola, né, pegando ali meio de trivela, a bola vai girando, girando, girando e morre no canto alto, no ângulo, na gaveta do Léo Jardim e nada pôde fazer. E ali o nosso camisa 10, Guilherme Arana, fazia o empate do Galo e ali o Atlético conseguiu entender o jogo. Aí o Vasco abaixou as linhas, o Vasco respeitou o Atlético, não ofereceu mais perigo naquele momento. Passaram seis minutos, o Arana levanta uma bola praticamente com a mão na cabeça do Paulinho. E Paulinho, rei da arena de novo, empatado com o Hulk ali nos números, 16, 17 gols na Arena MRV, de cabeça, um chute de cabeça, com raiva, muita gente que falava, olha, se o Paulinho fizer um gol nesse jogo, ele não deve comemorar porque ele jogava no Vasco, ele foi revelado no Vasco, nada disso. Teve flechada do Paulinho, comemoração, mostrou que está engajado e foi uma finalização simplesmente espetacular. Ali o Atlético fazia aquela virada, o Vasco que já estava nas cordas, já tinha vários minutos, passou ali a de fato não conseguir mais jogar. Tanto que se você pega os números da partida, principalmente falando aí de SofaScore, o Galo fez um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo. Se você pega as estatísticas, foram mais de 62% de posse de bola, quatro grandes chances criadas, quatro defesas do Léo Jardim que foram importantes na partida, o Vasco não teve nenhuma, você não viu nenhuma defesa do Everson, em 13 finalizações do Galo, então quatro foram grandes chances, e teve muito desarme, o Rubens, claro, isso aí chovia no molhado, o Rubens teve seis desarmes na partida, o Alan Franco teve quatro, o Lianco teve três, então o Galo defensivamente, tirando o lance do gol, fez uma partida praticamente perfeita ali, e a estratégia do Milito de colocar o Rubens aberto e o Arana por dentro pode ser algo que a gente pode ver mais vezes, né? Muitas vezes a gente sentiu falta desse jogador por dentro, com essa técnica, o Scarpa a gente espera muito ver ele ali, mas o Scarpa, o Milito entende que o lugar dele é do lado direito, muito embora contra o Fluminense tenha colocado o jogador do lado esquerdo, o Milito entende que o Scarpa é do lado direito mesmo, mas assim, eu gostei muito da partida do Arana, obviamente, né? Um gol e uma assistência, e depois saiu a boa notícia, inclusive ótima notícia, a massa atleticana preocupada e tudo mais, porque saiu com a mão ali podendo ser alguma coisa muscular e tudo mais, ele falou que não é nada grave, não é nada demais, o Arana que inclusive está convocado pelo Dorival para a próxima data FIFA, e o Rubens fez uma partida muito boa, defensivamente principalmente, fazendo a ultrapassagem quando precisava, não gostei muito quando ele traz o Paulinho para o lado esquerdo, esse é o tipo de movimento que eu não gosto que aconteça, o Paulinho tem que jogar perto do Hulk, e nitidamente quando estavam perto, foi onde o Atlético ofereceu mais perigo à defesa do Vasco, então com a entrada do Vargas também, que não fez lá uma grande exibição também, no lugar do Arana, esse negócio de colocar o Paulinho para a esquerda, ele se acaba matando as principais características dele, que são características associativas, e de estar mais próximo ao gol, quando você coloca ele aberto, você tira o Paulinho, defensivamente o Atlético também fez um ótimo jogo, o Lianco muito seguro como sempre, o Batalha também soberano, o Verrete nem viu a cor da bola, a verdade é essa, o Júnior Alonso boa partida, o Scarpa boa partida, o Otávio eu já comentei aqui, é um jogador que para mim é essencial, no esquema do Gabriel Milito, então assim, o Atlético coloca um pé na semifinal, mas ó, cautela, canja de galinha, e prudência não fazem mal a ninguém, o jogo da volta é um jogo importante, o Vasco tem um caldeirão em São Januário, e com certeza vai tentar, de qualquer forma, se classificar a final, até porque, a final vale mais de 31 milhões, se você estiver na final, no mínimo, você já é vice-campeão, então são 31 milhões e meio, aproximadamente, garantidos, então a Copa do Brasil, é um campeonato que vale muito dinheiro, então vale, de fato, todo esse esforço, todo esse engajamento coletivo, para poder chegar à final, e com certeza, fazer um dinheiro, fazer um orçamento, mais robusto do que foi previsto, porque o Atlético teve no orçamento, a Copa do Brasil apenas, chegar às oitavas, assim como a Libertadores, e em ambas, estar na semifinal, então a estratégia do Milito, deu muito certo, o Galo mostrou, que é o time da virada, mostrou, que a torcida faz diferença, e agora, realmente, a gente, torcer, para que esse espírito, mas com um pouco mais de atenção, sem tomar esse primeiro gol, né Galo, ele se repita, nessa partida, contra o Vasco, que vai ser lá no dia 19 de outubro, só daqui a 17 dias, sábado, já tem jogo importante, do brasileiro, contra o Vitória, dentro de casa, tem que fazer o dever de casa, né, sábado, quatro e meia da tarde, e agora, acredito que ele não deva poupar os jogadores, porque somente no meio de outubro, para o final, é que teremos as decisões, tanto da Copa do Brasil, quanto a partida de ida contra o River, né, que vai ser aí, logo na semana subsequente, a partida contra o Vasco, então, agora, é concentrar no brasileiro, é virar a chave, é comemorar essa grande vitória, que foi muito importante, né, o Galo realmente mostrando força, mostrando fibra, e mostrando que é um time, que está copeiro, que está buscando ser campeão, né, não está ali, a passeio, obviamente, está na semifinal, e o Vasco também, não pode dar mole aí, com os caras, tá bom? torcedor, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, é fundamental que isso aconteça, tá, eu recebi uma informação ontem, ainda a ser confirmada, de que Galo e Grêmio, o jogo que foi adiado, lá da quinta, sexta rodada, quando teve o problema das enchentes, lá no sul, será no dia 9 de outubro, tá, então, daqui a sete dias, né, provavelmente na próxima quarta-feira, teria Galo e Grêmio, ainda sem confirmação, na Arena MRV, então, Galo joga no dia 5, contra o Vitória, e pode jogar, no dia 9, contra o Grêmio, dois jogos em casa, né, seria importante, para dar essa embalada, no Brasileiro, Galo só precisa disso, nesse momento, né, faz uma grande Copa do Brasil, uma grande Libertadores, e precisa de dar ali, uma engajada, um pouco maior, no Campeonato Brasileiro, afinal, é um campeonato muito importante, né, bom, Massa Atleticana, é isso que eu tinha, aqui no nosso café de hoje, tá, você que não conhece o canal, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, o like é fundamental, para a gente aqui, ajuda muito a gente, você que vem, é, do canal do meu amigo, Breno Galante, também, é bem-vindo aqui no Bica, tá bom, então aproveite aí, para, para deixar, também, é, o seu like, participar com a gente aqui, fundamental, a sua aparição, e a sua participação com a gente, beleza, aqui no canal Bica Galo, tá bom, tamo junto demais, grande abraço para todo mundo, né, se inscreve no canal aí, e, eu volto, amanhã, com mais conteúdo, e com mais café com Jeves, fiquem com Deus, grande abraço para todo mundo, eu sou Marco Jeves, e eu fui. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,